A nossa equipe, a equipe da TV Lesbon News, hoje está aqui no 25º Ciretran de Lesbon Veloso para apurar a denúncia de um usuário, onde ele, em contato com a nossa equipe, relata que o 25º Ciretran de Lesbon Veloso não está disponibilizando uma impressora para imprimir os processos, decalque para que sejam feitas as vistorias nos veículos e também não tem um responsável, um coordenador. E a nossa equipe vai agora conversar aqui com os funcionários do 25º Ciretran para poder checar essas informações. Bom, a gente acabou de sair aqui do 25º Ciretran, fomos bem recebidos pelos funcionários que estão aqui, mas realmente o que comprovamos é que é verídica as informações do usuário, porque a gente viu duas impressoras queimadas, realmente ainda não tem um responsável aqui pelo Ciretran, somente os funcionários que já são veteranos, que estão responsáveis, são responsáveis aqui pelo prédio, por toda a burocracia. As informações sobre o mato aqui, pode até mostrar, realmente é procedente. Então fica aqui o nosso apelo para que as autoridades competentes o mais rápido possível resolvam a questão do 25º Ciretran de Elas Bom Veloso, colocando a impressora, pedindo os decalques, pedindo também os funcionários para que sejam nomeados o mais rápido possível, porque nesse intervalo de tempo em que não há atendimento, as únicas pessoas que sofrem relacionadas a esse descaso é a população, porque existem pessoas que há muito tempo estão esperando as suas habilitações e não receberam ainda, pessoas que estão esperando os seus carros e os seus veículos para serem vistoriados e também não dispõem do decalque para fazer as vistorias. Então fica aqui o nosso apelo para que seja resolvido o mais breve possível esse problema do 25º Ciretran de Elas Bom Veloso. Tá aí, você acompanhou, Cícero, até quando você for saltar a matéria depois no Instagram, no Facebook, você coloca essa minha fala aqui junto, tá bom, que é anexo a essa reportagem. Porque você viu aí que teve uma transição da imagem, porque eu fui ao Ciretran, adentrei, mas depois já voltei e gravei lá dentro. Conta para a gente, sábado passado eu falei da situação do mato em frente à Ciretran. E aí, continua, continua, né? Continua, até no dia da nossa gravação na quarta-feira, continua na mesma situação. E aí, Cícero, por que eu peço que você coloque essa fala junto? Por quê? Eu fui recebido pelo funcionário do DETRAN e ele me falou o seguinte, Felipe, realmente, ó, tá aqui, não tem, a impressora está queimada, não tem decalque, o mato realmente está aí como você viu, então eu fui muito bem recebido. Ele não apareceu porque é um direito dele de não aparecer nas imagens, de eu gravar com ele, mas se precisar for o caso de dizerem que é fake news, porque agora parece que é moda, eu tenho que comprovar que realmente um funcionário não se prestou essa informação. Mas é triste, telespectador, o Ciretran de Elas Bom Veloso está naquelas situações de abandono, o mato cobrindo, que você não sabe, dá para não ver o Ciretran, não tem uma impressora, não tem decalque, são aquelas fitas para que sejam feitas a vistoria, não tem também um gestor, lá, quem está lá é o mais velho, quem é tu, fulano? E no tocante ao material humano não tem também o gerente ainda, né, Felipe? Não tem, não tem gestor, não tem coordenador, não tem ninguém. Aí lá está assim, no... Quem é tu? Tem quantos anos aqui de serviço? Tem tantos anos. Não, pô, se tem mais, você fica aí tomando de conta que já tem mais experiência. E assim o tempo vai passando. Se for por questão de nomeação, nós já estamos no quarto mês do ano, então não é justificável que transição de governo demore esse tempo para nomear um coordenador do Ciretran de Elas Bom Veloso. Felipe, esse filme a gente já conhece, esse filme a gente já conhece que são... Eu rezo para que não se caminhe para novamente um abandono de setor. É massa de manobra, como eu costumo chamar, porque a questão política do indica, tira esse aqui, coloca esse. Parece que não vou todo lado, não estão mais se dando bem com esse aqui, vamos tirar esse aqui, que não está se dando bem mais com um candidato tal. Enquanto isso a população é lesada. É porque o seguinte, tem pessoas que estavam esperando há mais de mês para renovar a habilitação com a habilitação vencida. Tinha procedimentos que eram feitos aqui e não eram mais, mandaram para a Valença. A pessoa fez, estava lá com a taxa paga, com tudo, só para poder encaminhar para a televisão e não tinha por que mandar. Então, está sofrendo com a falta de matéria humana, de pessoas para trabalhar, com a falta de recursos, com a falta de gestão que preste. Porque está lá, o cenário é de abandono, porque não tem impressora, não tem decalco, não tem funcionário, não tem o que mesmo funcionando lá dentro.